Vamos agora com o quadro check-up no rádio. Panorama noventa e cinco apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje com o doutor Belizio Neto, médico geriatra. Doutor Belizio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco. Bom dia, passamos o sufoco da nada semana passada, né? É, bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, ouvintes, internautas, é, rapaz, foi uma frustração danada. Flamengo ele começa bem, daqui a pouco termina, desanda, mas? É, jogamos bem, cê viu que a gente criou as oportunidades, mas. Jogamos bem só o Paquetá que perdeu um gol aí, que até eu fazia, né? É, ontem eu mandei pra você ver o gol que ele perdeu, que até a gente fazia. Mas o nosso assunto aqui hoje não é Flamengo, não é futebol, e sim um assunto preocupante que é depressão nos idosos. Preocupa realmente esse assunto? Preocupa porque a depressão, eh, tem algumas características na, no paciente idoso, eh, que confundem o diagnóstico, então ela é subdiagnosticada, ela é mais difícil de ser detectada e a depressão é uma doença grave, a depressão, ela, a própria doença, ela tem um desfecho muito negativo, ela cursa muitas vezes com incapacidade num perfil de paciente que já tem limitações pra executar suas atividades do dia a dia, em virtude da idade, em virtude da, do número de doenças que incapacitam a depressão, ela por si só, ela incapacita mais ainda. A depressão também, ela, ela, ela atrapalha, assim, vamos dizer, eh, o curso, eh, de outras doenças. Como assim? A gente sabe que o paciente que tem depressão, ele não adere ao tratamento, eh, como o paciente que não tem depressão. Então, isso é muito complicado num paciente que precisa tomar medicamentos, num paciente idoso, num paciente polimedicado. Então, a gravidade da depressão, ela se dá porque ela, ela, ela por si só, leva a incapacidade, leva a morte e ela piora o, o, o curso natural de outras doenças na medida em que o paciente, ele não adere a, a, a maioria dos tratamentos. Então, o paciente depressivo, em qualquer cenário, eh, o desfecho dele é mais negativo do que, eh, o paciente não depressivo. Quando a gente trata de qualquer outra doença e se associado, eh, o paciente tem depressão, a gente sabe que o cuidado com aquele paciente, eh, é redobrado, porque ele vai evoluir de maneira não favor, não tão favorável como quem tem, não tem depressão. E depressão e outras doenças é muito comum na terceira idade. Agora, é mais difícil você, por exemplo, detectar a depressão nas pessoas idosas? É mais difícil sim. O paciente idoso, eh, em qualquer circunstância, em qualquer diagnóstico que a gente vá fazer, ele tem uma, 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 eh, eu diria uma floridez, ele tem os sintomas menos floridos, ele tem os sintomas mais escondidos, são mais sutis, em qualquer doença, eh, desde doença no coração, doenças, eh, respiratórias, ele não tem aquela clássica, eh, eh, quantidade de sintomas, aqueles sintomas clássicos. E na depressão não é diferente. Na depressão, o paciente jovem, a gente tem uns critérios do DSM-5, que é o manual de diagnóstico americano, que ele recomenda, eh, eh, faz recomendações diagnósticas, eh, ele diz que o paciente que tem um humor deprimido, eh, na maior parte dos, dos dias, que ele tem uma fadiga, uma falta de energia, eh, são critérios maiores esse, eh, paciente que tem alteração no sono, ele dorme demais, ou ele dorme de menos, ele tem alterações na memória, eh, ele tem na concentração, na atenção, ele tem alterações de apetite, o paciente tem, eh, se alimenta demais ou se alimenta de menos, eh, então alterações, eh, eh, psicomotores, ele fica, eh, mais agitado ou menos agitado, isso são os sintomas de qualquer depressão, é o paciente que tem, eh, irritado, ele chora, ele não tem esperança, ele não quer fazer, eh, não tem, eh, energia pra fazer as coisas, ele dorme demais, ou dorme, não, são, são sintomas que a gente consegue dar diagnóstico de depressão em qualquer pessoa. Entretanto, nos idosos, esse, esse diagnóstico, ele, eh, é um pouco mais refinado, eh, o paciente idoso, ele tem mais sintomas somáticos, o que são os sintomas somáticos. Ah, ah, aquilo que eu falei de sono, de dormir demais, ele, ele, eh, ele refere mais na consulta, ele, ele reforça mais que o, o, o sono dele tá, tá demais, ele não fala tanto do humor, ele não fala tanto que tá triste, ele fala mais que tá dormindo demais ou que tá dormindo de menos, ele reforça muito essa questão, eh, eh, de energia, doutor, eu tô fraco, eu tô sem disposição, ele não, ele não é melancólico, dizer, não, não tenho esperança, não, ele reforça muito, eu tô fraco, eu tô fraco, ele a gente traduz, eh, dessa forma. E a depressão, eh, no paciente idoso, ela se manifesta com outros sintomas somáticos que não estão nos critérios diagnósticos do DSM-5. Por exemplo, sintomas álgicos, eles chegam, eh, eh, se queixando e essa queixa, ela é repetitiva, ela é bem pronunciada na, na consulta de dores, de dores que a gente vai, se fosse em outro paciente normal, eh, num outro paciente que não tivesse depressão, o paciente tem depressão, ele é normal, eh, elas seriam numa intensidade menor, elas seriam numa frequência menor. Então, ele tem queixas álgicas, queixas de dores acima do que, eh, se espera. Tem queixas no trânsito gastrointestinal, uma dor na, na, eh, na barriga, é um desconforto, é uma coisa que mexe na barriga, são, são inespecíficos as queixas gastrointestinais e elas são muito reforçadas. É um cansaço, se a gente for avaliar, eh, eh, a queixa de cansaço, eh, o cansaço pode ser por anemia, um cansaço pode ser por uma doença no pulmão, pode ser por uma insuficiência cardíaca, um cansaço pode ser por descondicionamento físico, se não tá fazendo exercício e o paciente reforça muito isso, tô sentindo cansaço e se às vezes fica abstrato. Então, diferenciar os sintomas, eh, não é, é, é simplesmente choro, não é simplesmente, é tristeza, não é simplesmente, é, é, falta de energia. Eles têm essas outras características, o que faz, Marcos, como eu falei no início do programa, eh, a depressão no idoso ser subdiagnosticada, eh, eh, a gente, eh, em geral, a gente tem uma média de que 10 a 15% dos pacientes da comunidade, eh, estudos mais modernos, mais recentes, eles necessitam de tratamento com antidepressivo. Numa instituição de longa permanência, por exemplo, no abrigo, chega a 25% e num paciente internado, vai de 30 a 40% dos pacientes que tem, eh, que estão internados. Então, a variabilidade, a incidência, a prevalência da depressão, em virtude de inúmeros fatores, eh, de fatores intrínsecos, a gente sabe que o organismo, ele diminui o cérebro, ele diminui, eh, quimicamente o cérebro tá alterado e deixa o paciente mais propenso à depressão, o paciente idoso, e o paciente idoso, ele tem outros fatores, eh, que contribui, medicamentos, eh, limitações, perdas, lutos, ele tá numa fase da vida que ele perde amigos, ele perde, eh, familiares, eh, ele tem a incapacidade das próprias, eh, eh, doenças, ele tem essa inversão, eh, essa intergeracionalidade, várias gerações dentro de uma mesma casa, eh, que isso pode, eh, vários valores, costumes serem alterados, eh, o próprio sono dele pode ser interferir. Então, tem vários fatores externos, eh, que contribui pra que ele tenha depressão. O fato, por exemplo, ele não se sentir também, eh, capaz de, de ajudar, de produzir e trabalhar, eh, isso pode também favorecer a depressão? É um fator importante, tanto, eh, eh, pra abrir o quadro, é um fator, eh, que contribui pra o paciente ter depressão, como é um fator complicador pra você tratar. O paciente que tem esse pensamento de inutilidade, esse pensamento, ah, eu fui tão útil, ela trabalhava na, 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 eh, tirava capim, eu cuidava das minhas vacas, cuidava do meu, eh, do meu gado, ou então, eu era pedreiro, eu era, eh, eu tinha minha vida, eu era advogado e tinha minha vida tão ativa e hoje eu não sirvo pra nada, eu sou dependente das pessoas. Esse sentimento de inutilidade contribui muito pra abrir o quadro de depressão, isso, eh, torna, se o paciente não tiver um, um apoio familiar, não tiver um apoio, eh, não se planejar pra, 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 pra viver a velhice, eh, isso tanto contribui pra abrir o quadro de depressão, contribui, eh, eh, pra não, não, não ajuda no tratamento, ele tem mais dificuldade de se tratar. Doutor Belizio, e como é que a gente pode, por exemplo, ajudar pessoas, eh, que estejam nessa, nessa condição, ou seja, na terceira idade, ainda com esse quadro de depressão, eh, quais são as principais, eh, eh, as, as juros que a gente pode dar nesse sentido? Identificação, Marcos Dantes. Eu sempre reforço, eh, tanto no, com meus pacientes no dia a dia, como pra meus alunos, eh, que o bom médico é aquele que dá diagnóstico. O bom médico, ele descobre a doença, ele, ele dá, ele, ele, coloca o alvo pra gente acertar, eh, se a gente atira num alvo que você não sabe o que é, e aí vamos fazer, eh, essa analogia até grotesca, mas se você tem uma do, eh, eh, erra o diagnóstico, você vai errar no tratamento. Então, é importante que as pessoas saibam identificar, eh, e a, a depressão tem suas, eh, 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 suas, suas coisas abstatas, que só um familiar, um cuidador mais atento, ele vai perceber o isolamento, o pai dele, o a mãe, o avô, o avó, começa não, não quer, não tem mais paciência pra conversar, preferir ficar no quarto, não quer mais sair, não é, não, ele nunca saiu, nunca foi pra ilha caminhar, nunca foi de tá em, eh, festividade, ele sempre gostou da casa dele, não é isso, é aquele paciente que mesmo dentro de casa ele tá se isolando, ele, ele tem uma alteração que ele não tinha antes, então, isolamento é uma coisa muito frequente. Observar queixa de memória, paciente com depressão, eu falei que ele somatiza muito, somatiza muito na memória, ele tem queixas de memória muito mais do que outras pessoas, então ele tá, ele começa a dizer que tá esquecendo, os familiares começam a perceber, é, que ele tá esquecendo e, eh, muitas vezes levam pro consultório, levam pra, pra consulta, pra gente investigar um Alzheimer, pra gente investigar algum tipo de demência e, na grande maioria das vezes, é uma depressão, então a depressão, ela afeta muita memória, observar bem essa questão, eh, eh, da memória, se ele tá se queixando muito que tá esquecido, se ele não tá se concentrando, se ele não tá tendo atenção, a depressão, ela altera a concentração, ela altera a disposição. Observar a questão da energia do paciente, ah, meu pai não tá, tá se queixando tanto de fraqueza, não tá mais com ânimo pra fazer isso, não tá mais com ânimo, eh, pra fazer aquilo, então observar essa questão de fraqueza, eh, tem alguns pacientes e, principalmente aqui na nossa região, de, 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 assim, de uma, de uma influência muito grande da zona rural, que eles, eh, eh, tem aquela fase de negação, eles, eh, não se abrem, eles, eh, até mascaram o quadro dizendo que tá mais feliz do que não tava. Isso no caso não ajuda, né? Não ajuda, tem que ter alguém, porque a depressão, a depressão sub-sindroma, que ela simplesmente não dá, eh, sintomas e, e, e o grande problema é aquilo que eu falei de piorar outras doenças, de, eh, de levar à morte, o grande, eh, eh, problema da, de algumas depressões é o suicídio, então a gente tem que tá atento a esses sintomas sutis, observar mesmo se tá com aquele discurso negativo, não precisa, tá, eu não falei até agora, eh, no sintoma mais clássico que é a tristeza, a melancolia, o choro, não até agora não, se tiver assim, eu acho que o senso comum, todo mundo já imagina, né, que pode tá com depressão, eh, então, a, a, atenção nessa questão de fraqueza, de desenergização, de não querer mais, eh, fazer as coisas, de ficar irritado, a irritabilidade, eh, a gente até pode fazer um programa depois, só sobre um tipo de depressão que a gente chama de distimia, que é uma depressão que cursa com irritabilidade na maior parte do tempo. Ele tá, não, ele sempre foi irritado, mas ele tá demais, ele tá insuportável, ela tá demais, tá insuportável, eh, na paciência, não tem mais paciência pra nada, então, a irritabilidade é um motivo pra, pra quem tá em casa, observar, eh, não é aquela pessoa que teve aquele, aquela característica de sempre ter uma paciência mais curta, mas ele tá, tá demais, então, irritabilidade, queixas inespecíficas, ah, meu pai queixa de uma coisa, daqui a pouco queixa de outra, minha mãe, eh, tá com a dor na barriga, que já foi pra vários médicos, não sabe o que é, tá com um, um, uma queixa de cansar, se já, já foi pra vários médicos, não sabe o que é, atentar aí, pra gente, eh, eh, ter esse diagnóstico, que a gente poder, eh, fazer intervenção pra que o desfecho não seja tão, eh, negativo, pra que a gente possa tratar, é uma doença tratável, eh, é uma doença, basta a gente detectar, basta a gente, eh, eh, pesquisar, eh, principalmente nessa faixa etária que tem, um, vários fatores de risco que podem, eh, contribuir pra o aparecimento. Tem algumas perguntas aqui nas nossas redes sociais, né, aqui no nosso Facebook, a nossa ouvinte mocinha, ela conta seguindo, Tobeliz, minha mãe faz um ano que perdeu meu pai, ela não fala, eh, nele, mas chora bastante, e aí, já é um sinal de preocupação? É, um sinal de preocupação, a, a depressão, a gente até gradua ela com leve, moderada e grave, então, paciente que tem esse humor, eh, de chorar e, um luto, ele, ele dura em média seis meses, antigamente a gente até nem tratava como depressão, eh, o luto, eh, nesse novo DSM-5, eh, ele já trata, a gente tem um luto patológico, tem aquelas pessoas que são mais sensíveis, elas ficam mais, eh, eh, debilitadas, vamos usar esse termo, eh, quando perde um ente querido, e o tempo é, é seis meses pra gente ter, e não é aquela coisa de uma hora pra outra, já viste que, eh, a gente quando vai envelhecendo, a gente tem, eh, principalmente quando é uma morte natural, eh, a gente tá mais preparado, então, se tá chorando muito, mesmo sem falar nele, ela tá, provavelmente, com algum traço depressivo, isso precisa ser, eh, imediatamente tratado, pra que ela possa, eh, viver, eh, com qualidade, com que ela possa ter menos, eh, complicações com alguma outra doença que ela tenha, eh, e que ela possa voltar à vida normal, isso não é normal, esse luto de um ano com toda essa intensidade de sintomas. Eu pergunto aqui, bem interessante, que a nossa ouvinte quer saber o seguinte, doutor Belizio, eh, o meu pai, ele costuma, eh, eu não explico aqui, mas deixa eu entender de que ele, eh, está viúvo e ele gosta muito do forró dos idosos, ele quer saber se esse momento de diversão faz bem pra ele? Importantíssimo, né? O, a sociabilidade, a interação com outros idosos, eh, a produção de alegria, assim, vamos dizer, a produção de serotonina é fundamental, tanto facilita no paciente que tem e a gente tá tratando, como previne, é um fator protetor, sociabilidade, assim como atividade física, assim como um alimentação, assim como um sono, eh, preservado, assim como a harmonia familiar, eh, assim como vários outros, eh, eh, fatores protetores, a sociabilidade, eh, o fato dele ter, eh, um envelhecimento social, dele conversar com outras pessoas, dele se divertir, até mesmo fofocar, eh, tem até estudos na literatura que as pessoas que, eh, tem aquela fofoca, eh, benigna, aquela que não é tão maldosa, na, 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 hoje em dia, infelizmente, a gente não pode mais estar nas calçadas conversando, mas, eh, isso protege, isso faz com que a gente, eh, evite depressão, então, continua no forró dos idosos, só tenha cuidado, eh, que nesses forró dos idosos, às vezes a gente tem, a, a, o álcool, às vezes a gente tem, eh, eh, uma alimentação não tão adequada pra idosos, quando é um forró dos idosos. A vontade de chorar, já se toma de depressão no idoso? É, a vulnerabilidade, eh, a labilidade emocional, ela, ela é um, 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 chama a atenção pra gente poder dar diagnóstico de depressão em qualquer faixa etária. A facilidade de chorar com alegria, facilidade de chorar com tristeza, eh, as pessoas choram com algum evento na televisão, é um, 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 um marcador de que essa pessoa pode ter depressão. Então, se você chora com, com facilidade, uma pessoa contando uma história, você tá, tá assistindo alguma coisa, você estando diante da televisão, assistindo um filme triste, uma novela com alguma cena de tristeza, e aquela pessoa que conta sobre outra doença, eh, morre uma pessoa e você se sensibiliza, eh, acima do normal, eh, seria bom uma avaliação, provavelmente tem algum, eh, traço de depressão, possa ser que não tenha uma depressão maior, clássica, mas, no mínimo, você tem fator de risco, você pode evoluir com depressão. Eu tô beleza, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.